Olá, sejam bem-vindos. Esse dia eu estava lembrando da minha infância e lembrei que tinha um bolo de Coca-Cola com chocolate, que era uma coisa deliciosa. E resolvi buscar receitas e, sinceramente, eu não achei nenhuma receita parecida com o que eu me lembro que a minha mãe preparava. Mas escolhi uma, adaptei algumas coisas e deixei mais prático. Mais prático não, porque ela já era de liquidificador. Mas eu mudei algumas coisas nos ingredientes. Por exemplo, não alterei o trigo, são 3 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar. Mas eu coloquei 1,5 de açúcar cristal e 1,5 xícara de açúcar mascavo, como vocês podem ver aqui. A receita também coloca chocolate em pó. Eu vou usar cacau em pó, que é o puro cacau sem açúcar, e altera-se a proporção. Era 1 xícara de chocolate em pó, vai ser 3 quartos de xícara de cacau em pó. Além disso, é uma colher de sopa, tem uma colher de sopa de fermento químico. E eu vou dar uma batidinha aqui, misturar bem as farinhas. Os ingredientes líquidos são apenas dois, que é super interessante. 4 ovos que já estão aqui e vou colocar 300 ml de Coca-Cola. Primeiro eu vou bater os líquidos no liquidificador. Já bati cerca de 1 minuto e agora eu vou bater os ingredientes secos. Eu vou colocar em 3 vezes, para não ficar embolando e não ficar grudando nas paredes do liquidificador. É pessoal, tem dias que a bruxa está solta na cozinha. Hoje eu tive problema com dois liquidificadores que eu tenho. Eu tive que transferir aqui para o meu brinquedinho mais caro e robusto, que ele também faz as vezes de liquidificador. Agora está pronto para levar ao forno. Vai a 200 graus, uma forma untada, ou se vocês quiserem fazer isso aqui, é uma ótima também. Eu cubro com papel manteiga, fica ótimo para desenformar. Deve ser cerca de 25 minutos. Faça um teste do palito. Mergulhar o palito, sair limpo, está no ponto certo. Impressionante como cresceu. Ele devia estar mais ou menos aqui, um pouco abaixo da metade da forma. E deixei assando 35 minutos. Precisou um pouco, o centro ainda estava meio molinho. Então deixei um tempo mais, maior. E agora eu vou esperar ele amornar para desenformar e cortar em fatias, para então colocar aquela calda de chocolate, que a minha vai ser menos doce do que eu me lembro da minha infância. Enquanto o bolo está amornando, vamos preparar a calda que vai por cima. Aqui eu tenho 250 ml de creme de leite, estou usando o creme de leite fresco. Seria uma colher de sopa de manteiga, mas como o tamanho está um pouquinho maior, coloquei um pouquinho mais. Mas fiquem que a receita é uma colher de sopa, duas colheres de sopa de açúcar. Eu vou mexer isso aqui bem até ferver. E então vou jogar as gotinhas de chocolate que eu tenho aqui. São 100 gramas de gotas de chocolate. Vou colocar um chocolate amargo, 70% de cacau. Aqui já começou a ferver, eu já posso deixar jogar as gotinhas. Essas gotinhas é bom deixar um minuto sem mexer, porque elas vão amolecendo e aí quando eu for mexer elas vão emulsificar muito mais rápido. Parece uma calda bem ralinha, mas como está muito quente, assim que refrigerar ela vai ficar com uma consistência mais cremosa. E agora literalmente vem a parte legal, é só jogar por cima do bolo, que ainda está levemente morno, mas que já foi fatiado justamente para que a calda penetre por dentro e deixe o bolo bastante úmido, como deve ser um bom bolo de Coca-Cola. Parece meio terra arrasada, mas é assim mesmo. E como eu me lembro desse bolo, a gente comia ele gelado, então vou esperar ele esfriar e vai para a geladeira e só vou comer amanhã geladinho. Espero que vocês tenham gostado. É uma versão bem repaginada, na verdade, mas... Talvez eu tenha trazido um pouco da infância, mas para o meu paladar de adulto. Até a próxima!